Gente, olha como que ele tá bonitinho. Quando ele caiu, ele caiu lá na casa da minha irmã, né? Aí ela deu aqui pra mim cuidar dele até ele ficar adulto. Aí depois eu solto, se ele tiver condição de ir pra natureza. Porque como vocês podem ver, ó. O olhinho dele tá inchado. Ele caiu. E eu acho que ele bateu a cabecinha. Então, inchou e ele não abre o olhinho, ó. Aí eu vou cuidar dele até ele ter condição de ir pra natureza. Se eventualmente ele não melhorar nesse olho. Aí eu vou cuidar dele solto aqui. Porque aqui em casa tem um monte de flor. Tem trepadeira aqui e tudo. Aí eu vou cuidar dele. Aí eu vou deixar sempre aberto, ó. Pra ele dormir. E aí eu vou cuidar dele. Eu deixo ele preso à noite aqui dentro de um quartinho pra ele não passar frio. Tô dando comida pra ele todo dia. E tô cuidando dele aí. Se ele melhorar, nesse probleminha, vai pra natureza. Né? Agora se ele continuar assim, ceguinho. Vou cuidar dele solto. Cuidar como fosse de estimação. Mas vai ficar solto aqui na natureza, ó. Como que é aqui. Que é cheio de... De coisa que dá pra ele viver bem aí. Lá no quintal também tem um monte de pé de árvore. E é isso. Ele tá maiorzinho já. Do dia que eu postei da primeira vez. Tá comendo bem. Ele tá bem. Só o probleminha aqui ficou ceguinho. Aí eu vou cuidar dele ainda. É isso, gente. Tchau, gente. Tchau